Boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de história. Na aula de hoje nós vamos finalizar a cochila 2. E aí, professor, acabou? Acabou? Férias? Férias? Não. Triste. Chora. Isso. Engota o show. Engota o show. Enfim, depois de empolir o seu show, na próxima aula nós vamos para uma nova civilização. Vamos para a cochila 3, tudo bem? Beleza? Espero que todos estejam... Estou chorando faz tempo. Espero que todos aí já tenham a sua cochila 3 em mãos, beleza? Bem, seguinte turma, tipidade 1 na página 183, certo? Está escrito o seguinte, está escrito o seguinte. A imagem seguida apresenta dois monumentos muito conhecidos, construídos no exeto antigo. Por que os faraós podiam mandar construir monumentos como esses, né? Por que o faraó, ele tinha esse poder? Por que ele conseguia mandar construir esse tipo de monumento, turma? Bem, aí você tinha algumas opções de resposta, tá? Aí eu vou explicar mais ou menos a opção, aí você dá uma olhadinha e depois eu coloco a minha resposta. Porque às vezes eu coloco a minha resposta e vocês tipo, ah, mas isso está errado. Aí vocês começam a copiar. Então, é o seguinte, tem dois fatores. O primeiro, turma, o fato do faraó ser o imperador, ser o chefe de governo, o chefe do estado, ele ser o Deus, o principal comandante para os egípcios. Então, ele podia mandar construir esses monumentos por causa disso. E não só por causa disso. Tem um outro fator também. Ora, você tinha os materiais suficientes para essa construção, né? Eu não vou mandar você construir alguma coisa, sendo que não existe material para aquilo, sendo que não existam elementos para você fazer aquele tipo de construção. Então, é o seguinte, o faraó, ele mandava construir esse tipo de coisa, porque ele era a principal liderança, ele era o governador, o líder, e você tinha ali os instrumentos necessários para fazer esse tipo de construção. A engenharia dos egípcios, como a gente viu lá na abertura do módulo, a gente viu que os egípcios tinham engenharia para isso. Então, vamos lá. Tá aí. Os faraós podiam mandar construir monumentos como esse, porque ele era considerado um Deus dentro da cultura egípcia e suas ordens eram atendidas. Aqui eu só foquei na questão do faraó, do líder, de ser a figura mais importante. Beleza? Deixa eu ajustar aqui. Cadê? Isso, deixa eu colocar. Os. Os. Pronto. Maravilha. Isso. Beleza? Certo? Certo? E isso é interessante, isso tem uma diferença muito interessante em relação a algumas outras sociedades. Alguns reis representavam os deuses, né? Alguns reis, eles são representantes de Deus na Terra. Representam, não são. O faraó, ele é considerado um Deus. Ele é um Deus. As pessoas creem e ele acredita também que ele é um Deus na Terra. Tudo bem, Tominha? Acho que sem segredos, né? Aqui, né? Em relação ao que o faraó podia mandar fazer esse tipo de construção. Na letra B, explica o subtítulo. Pirâmides, olha, pirâmides, religião e poder. A gente trabalhou isso na aula, na aula passada, no início da aula passada, a gente trabalhou sobre isso, sobre as pirâmides, religião e poder. Por que que a pirâmide, ela tinha um papel religioso? Alguém gostaria de falar? Aí, levanta a mãozinha, por favor. Levanta a mão e vem no clima. Batei no palco. Entendeu como é que é? Oh, 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 oh. Se ferrou. Maravilha. A primeira que levantou aqui foi a Natália. Pode falar, Natália. Religião porque eles acreditavam na vida após a morte. É o copilhão, gente. Oi? Porque era onde que ficava a tumba do faraó. Tá, mas aí ainda você não foi no ponto, né? Por que que as pirâmides, elas têm o papel religioso, entendeu? Tá lá, pirâmide, religião e poder. O que que a pirâmide tem a ver com religião e depois o que que a pirâmide tem a ver com poder? Entendeu? Era isso que você tinha que focar. Eu vou colocar pra outro aqui. Fala, Lucas. Trindade. É, eu coloquei. As pirâmides abrigavam a secultura dos faraós. E é onde ele irá fazer a transição para o mundo dos mortos. Boa. Boa. Perfeito. 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 Na questão religiosa, tá certinho. Porque ali onde o faraó era o quê? Mumificado. Era feito todo aquele processo, todo aquele processo religioso, né? Pra que o faraó pudesse chegar ao mundo dos mortos. Perfeito aí no quesito religioso. Tá certíssimo. É isso. Agora, eu queria saber sobre poder. Por que a pirâmide, ela representa poder? Tá? Eu vou perguntar. Eu vou continuar aqui com o pessoal que levanta a mão aqui pra mim, tudo bem? Wagner, por que a pirâmide, ela representa poder? O que você colocou na sua resposta? Eu coloquei. Essa classificação se deve ao fato de o poder político do faraó estar baseado na religião. E ele é considerado a... Mandei esperar. Calma. Repete de novo o início da sua resposta que eu não entendi o início da sua resposta. Começa de novo. Essa classificação se deve ao fato de o poder político do faraó estar baseado na religião e ele ser considerado a encarnação de um dos. Wagner, você tá me ouvindo? Sim. Então, quando eu pedir pra você parar, você para. Pra você entender o início da sua resposta, você colocou um negócio estranho. Calcic... Repete de novo, mas só a primeira partezinha, assim. A primeira, a segunda palavra da sua resposta. Classificação. Ah, classificação. Ah, tá. Beleza. Agora, vai lá. Continua. Essa classificação... Mas qual classificação você vai explicar pra mim? É de poder. Eu quero saber de poder. Você vai falar de poder pra mim? De poder e da religião. Então, de religião a gente já respondeu. Qual que é de poder? Você tem aí? Separadinho? Não. Separado não. Você consegue falar só pra mim responder? Sim. Então, fala aí. Essa classificação se deve ao fato de o poder político. Não. Não é isso. Fala, Arthur. Professor, eu coloquei... Eu coloquei que o... É que o meu caderno... Eu não sei onde tá, mas ontem eu fiz. Eu coloquei que eles tinham o poder de colocar muitos escravos pra fazer uma coisa só. Ah, isso é um ciclo de poder, assim. Essa construção, né? Boa, Arthur. Tá certo. Tá certo. Boa. Então, tá aí, galera. Respondido aí com as palavras aí dos colegas que eles falaram. A religião, um quesito que é onde o faraó é feito todo o processo de mumificação. E o processo de mumificação é um processo religioso. E também o fator de que representa o poder do faraó. O Arthur falou uma coisa diferente que eu vou colocar, mas tá certo. O Arthur... A pirâmide representa poder porque ele ordenou fazendo uma construção... Ele é uma ordem que vem dele. Mas tem uma outra coisa que representa poder. O que representa poder também é o fato de somente o faraó ocupar aquela pirâmide. Aquilo é uma pirâmide somente feita para ele. Mas ninguém. Isso também é símbolo de poder. Então, tá aí, ó. Resposta da B. As pirâmides possuem um papel religioso, pois ela é lenta. E ocorre o processo de mumificação do faraó para que ele possa viver no mundo dos mortos. E também representa o poder do faraó. Já que é uma construção feita exclusivamente para ele. Na próxima... Acho que a Nath, você já estava com a mão levantada ou você já baixou? Já baixou, né? Já baixou. Beleza, turma? Peraí, pronto. Não, não, sim, sim. Vocês estão copiando. Mas se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, é só falar. E se ninguém tiver com problema, se estiver tudo ok, já pode ir lá para a atividade número 2. Dois, 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 dois. Atividade dois, dois. Opa! Mensagem no bate-papo. Obrigada, pronto. De nada. Posso ir para a atividade número 2? Peraí, professor. Muito bem. Operando. Deixa eu ver aqui o pessoal. Duas mensagens. Não! Pode mudar? Não! Não! E agora? Fazer igual o curro do Shrek. E agora? Estamos chegando? E agora? E agora? Ele não faz assim? E agora? Eu vou olhando aqui o enunciado da atividade 2, tudo bem? Vou aqui. Estou lá na página 186. Página 186. Atividade número 2. Exercício número 1. Observe a imagem ao lado. Trata-se de uma pintura em que o faraó está entre o deus Anubis e Oros. Está lá embaixo na legenda. Pintura em parede funerária com a apresentação dos deuses Anubis, à direita, e Oros, à esquerda. E o faraó Ramsés, primeiro, que governou o Egito no final do século XII a.C. Desativou o sol, desativou o sol, desativou o sol. Cadê? A pessoa vai ficar aqui no início, pelo menos, mas eu vou morrer tanto calor. Mas nada! O Egito no alto, o pessoal só morre de calor não, porque você tem aquela... Você consegue se proteger com aqueles vestígulos deles. E aí você acha que o negócio... Nossa, é mó quente. É nada, é quente não. Protege do frio. Não, é do frio. Protege dos raios solares. São mil minutos. São mil minutos. É só mil minutos, aí você pode. Bem, vamos lá. Atividade 2. Observe, então tá. Observe. Observe. Letra A. Por que os faraós eram representados junto aos deuses? Acho que eu já respondi para vocês. Opa, dois participantes levantaram as mãos. Alisabela Senna. Os faraós eram representados junto aos deuses, porque eles achavam que eram filhos dos deuses? É, pode ser. Pode ser, porque eles eram também deuses, né? É isso, tá? Fala, Natália. Professor, pelo simples fato de ele estar representado com os deuses, que a população egípcia abençoava que ele também era um deus e ele também. Isso aí. Letra A. É isso. Letra A, bem tranquilo. Os faraós eram representados junto aos deuses, pois eles também... É, aqui eu tenho que mudar. Eles também eram considerados um ser divino. Os faraós eram representados junto aos deuses, pois eles também... Eles também eram considerados um ser divino. Tudo bem? Beleza? É isso. Como eu falei para vocês lá, ele era um deus. Não um representante, mas sim considerado um deus. Acho que na letra A não tem muito segredo, né? Letra B. Como a religião influenciava a política no Egito Antigo? Como que a religião tinha essa reflexão aqui? É interessante. Fala, Lucas. Trindade. Pode falar. No Egito há uma preocupação com o corpo do morto, pois eles acreditavam em vida após a morte, sendo que o faraó, estando no topo do poder, fazia as leis. Aplicava a justiça, ele era um deus vivo. Ele tinha todos os poderes, religioso, militar, administrativo e jurídico. Ó, aqui você fez uma mistura aqui de algumas coisas. Por exemplo, como a religião influenciava a política no Egito Antigo? Você começou a falar do processo aí, você falou da mumificação, ela não tem que entrar nessa resposta, a questão da mumificação aí, entendeu? Então, assim, você apaga. Tá? A segunda parte aí vai precisar fazer algumas mudanças e depois você dá uma olhada aqui na minha resposta e você copia, tá bom? Deixa eu ver quem mais quer tentar, mas foi uma boa tentativa, Lucas. Parabéns. Fala, Isabela. Senão. A religião ainda estava presente na estrutura de poder desta antiga civilização. O faraó declarava parentesco com os deuses e era neles que apoiavam sua monarquia. Boa! Boa! Isso aí! Isso aí! Tá certo! Está nessa monarquia, né? E aí você tem aquele controle que eu falei, né? Que o Lucas comentou, né? Jurídico, político, social e assim por diante. Tá? Pra aqueles que tiveram algum problema, eu acho que muitos tiveram algum problema nessa B, porque ela não é tão simples assim. Como a religião influenciava na política? Pô, professor, mas na política no Egito? Como assim na política? É, nas decisões políticas, são todas decisões para o coletivo. As decisões para o conjunto da sociedade. Como é que a religião, ela influenciava nas decisões para todo o reino egípcio? Quando fala política no Egito, para todo o reino no Egito. Então, a resposta, a pergunta é essa. Como a religião influenciava na vida de todo mundo? Fala, Vinícius. O pólo. Foi sem querer, Cegadone? Não, a minha resposta ficou assim. O faraó, os faraó... Tá me ouvindo? Não! Os faraós, não. A religião influenciava a política, pois, por exemplo, mandavam construir pirâmides, intuito religioso, o que apresenta também a política, já que ele mandou. Não, foi uma boa. Foi uma boa, foi uma boa, foi uma boa. Mas, ó, falta um detalhe aí que é fundamental. Quando a gente fala da religião, essa influência da religião. Por que que ele... Não, Ana, você mandou aqui para mim, não. Está errado. A religião, ela tinha essa influência, porque a religião, ela colocava quem como um deus para os egípcios? O faraó, correto? Portanto, a religião colocando o faraó como um deus, logo, as decisões para o coletivo passavam por eles. Então, a política para o Egito tem total influência religiosa, porque a religião diz que o faraó é um deus. Logo, aí o que o Lucas comentou ali na sua resposta, as decisões políticas, jurídicas, administrativas passavam por quem? Passavam por ele. Porque, está vendo como que eu consigo relacionar a religião, como a religião influenciava a política? A religião, ela influencia a política porque ela coloca o faraó como um deus. Logo, as decisões para todo o Egito, aí a questão de política, as decisões de todo o Egito passavam por quem? Pelo faraó. Está aí, a resposta está bem. Como o faraó é um deus, todas as decisões políticas, administrativas e jurídicas passavam por ele. Logo, a população creia em faraó, fazia de tudo para agradá-lo. Está aí, tudo bem? Como o faraó é um deus, todas as decisões políticas, administrativas e jurídicas passavam por ele. Logo, a população creia em faraó, fazia de tudo para agradá-lo. Certo? Acho que o problema aqui foi, tipo, não, política. Como assim, política no Egito? Política é tudo que é aquele que influencia toda a sociedade, por mim. Certo? E aí você tem diferentes tipos de política. Tem algumas políticas que as decisões estão concentradas. Professor, ali está certo? Espera aí, só deixa eu finalizar. Então, assim, você tem políticas que ficam concentradas. As decisões, então, política no Egito, política na Grécia, política no Brasil, são todas as decisões tomadas para todo o território, para aquela religião. Brasil, Egito, Grécia e assim por diante. Maravilha. Só que a política, tem política que todo mundo decide, que é uma política democrática. Tem uma política que só uma pessoa decide, que aí é um rei. Tem uma política que a religião, ela acaba influenciando como a questão do Egito. Então, você tem vários tipos de política. Só que o que tem em comum em todas elas, em todas as características, de que são decisões para todo, para aquela região, para decisões que afetam todo mundo. A pergunta é, essas decisões são tomadas por uma pessoa, é por todo mundo, por parte dessa sociedade, como que é? E aí, a gente está vendo, ao longo de todo esse... Ah, das últimas aulas, na Cochila 2, quando a gente viu os Incas, os Astecas, quando a gente viu agora o Egito, o reino de Gana, do Mali, sempre tem um rei, sempre tem uma pessoa que a política daquela região, então, as decisões para toda aquela região, são tomadas por uma pessoa só. Ficou claro aqui a ideia de política? Vocês entenderam? Ou ficou confuso? Se ficou claro... Ficou confuso. Maravilha. Ó, o pessoal aqui, maravilha. Nath, política, quando a gente fala política no Egito, política em qualquer região, qualquer região, política no Brasil, política na Argentina, política em algum lugar, representa, então, o quê? Decisões para aquele lugar, sobre impostos, leis, questão... É, enfim, é isso, tá? Maravilha. Só que tem diferentes formas de fazer política. O que a gente está vendo aqui, ao longo desse ano, quando a gente viu os reinos africanos, quando a gente viu agora o Egito, quando a gente viu os Incas, que toda política... Então, as decisões para aquela região política, as decisões para aquela região, estão na mão de uma pessoa só, de um rei. Ou do faraó, por exemplo, que o faraó é o título de rei. Ficou mais claro agora? Sim. Maravilha. Ô, Vinícius, você está com a mão levantada ou você esqueceu de baixar? Beleza, esqueceu de baixar. Tá. Vamos lá, então, para o Em Casa. Vamos lá para o Em Casa, onde você fez. Você fez no caderno, onde você fez no Word, enfim. Onde você fez, pegue lá e vamos responder à questão, tá? Obrigado. Obrigado. Confuso, tá bom? Isso, isso aí, Victoria. Casa, página 188, exercício 1. Beleza, vamos no próximo. Seguinte. Maravilha. Em casa, página 188, tá bom? Tá lá. A metodologia egípcia explicava as enchentes do rio Nilo com lágrimas da deusa Isis. Por que os egípcios davam tanta importância às enchentes do Rio Nilo a ponto de associá-las a uma divindade? Pois encontrar água no deserto era quase impossível. Logo o Rio Nilo fazia enchentes e aí chovia para a água vir. Não chovia, não. As enchentes são fundamentais para quê? Posso falar? Porque toda a riqueza do Rio Nilo, toda a riqueza do Egito é grátis ao Rio Nilo. Certo. E qual é a importância das enchentes que a gente viu? Porque era muito impossível chover, era um pouco difícil chover naquela área. E como você mostrou naquele mapa, no Google Earth, passava pelo Egito e tinha uma floresta. Isso. Mas aí, quando você tem a enchente do Rio, quando o Rio invade certas áreas, por que isso é bom? Porque fornece a agricultura melhor. Porque fornece água para o povo achando que não precisa ir lá? Pode falar, professor? Peraí, a Victoria tinha falado aqui para mim. Fala aí, Victoria. Agricultura. Fica melhor te fazer a agricultura. Vixe, Victoria, veio o som muito cortado. Turminha, já deu 10 minutos aqui. Eu vou só... Eu posso falar? É que deu 10 minutos aqui. Peraí, eu preciso finalizar, tá? Então, peço para você. Posso ter pequena, professor? Pode falar. Quando havia as inundações, as margens do Rio Nilo ficavam próprias para a agricultura. Exato, porque ela fertilizava a terra. Essa é a questão. A enchente do Rio Nilo era tão importante. Por quê? Porque você tem a fertilização da terra. Você tem a questão do deslocamento, né? Olha lá a minha resposta. Os egípcios davam essa importância porque o Rio Nilo era o garantidor da alimentação e o transporte da civilização egípcia. Além das suas enchentes que fertilizavam a terra, tá? A enchente... Lembra que você tem aquele húmus, aquele lodo que é fértil, tem vários nutrientes? E quando você tem a enchente, esse lodo, ele se espalha? Exato. Fertilizando, então, terras que antes não era possível fazer, não era possível fazer a agricultura, porque era terra sem nutriente. Só quando o Rio, ele enche, quando você tem as cheias do Rio Nilo, em que o Rio Nilo, ele acaba depositando esse húmus, depositando esse lodo fértil. Quando ele deposita esse lodo, aquela terra, quando o Rio volta ao seu nível normal, aquela terra, ela fica capacitada para fazer a agricultura. Beleza? Tá aí a importância, então, das cheias do Rio, das enchentes e também do próprio Rio, né? Porque o Rio é tão fundamental. Tem aquela frase, né? Que o Egito é um presente do Nilo, né? Eu comentei com vocês na sala de aula, né? Que é graças ao Rio Nilo que nós temos a civilização egípcia. Dois. Observe o padrinho ao lado e depois responda a questão. De que forma, de que forma o padrinho farol é representado? Aí tem lá a tirinha, né? Eu estou pensando em uma coisa mais modesta, simples, simples. Digo algo assim, que mil escravos possam fazer em dez anos. Uma coisa simples, fácil, sem problemas. Depende de cada região. Você tem areia. Se você cava, 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 você pode achar uma terra mais firme ou você pode achar algo mais sólido, tá? Tipo uma pedra mesmo. Ah, mas a minha ficou que eles davam tanta importância para o Rio Nilo, porque era a coisa mais importante para eles e uma hora o rio podia secar. Não, o rio não seca, porque o rio é perê, né, Arthur? O rio não seca. Porque o rio é importante por causa da cheia deles, por causa que ele fertiliza a terra, né? Terras. Ele deixa a terra fértil para poder fazer a agricultura. Nessa dor, a gente tem que falar que o padrinho do farol é representado, turma? Tá aí, ó. O padrinho do farol é representado como se alguém que consegue mandar fazer uma construção, que mobiliza milhares de pessoas e que representará um grande feito. Então, tá aí o poder do farol, essa força, como o seu poder é representado. Ó o que ele manda construir. Ó quantas pessoas ele manda fazer as coisas. Isso é símbolo de poder. Isso é símbolo de poder. Ele tá mandando construir uma pirâmide com mil pobres, mil escravos. E é uma construção tão gigante, tão importante, tão imponente, que conseguiu permanecer até hoje. Então, mostrando essa força e esse poder do farol, a manutenção, a permanência desse tipo de construção, desse tipo de obra, que são as pirâmides, mostra, então, esse poder do farol. Claro, não é só o túmulo dele, né? Onde ele vai ser, onde ele é enterrado, né? Mas também, a cria a questão do poder, né? Mostra, olha a ordem que ele dá. Olha a magnitude, olha a forma que ele pensa. E ele fala, ó, modesto, ó, não sei se eu tô sendo muito modesto. É óbvio, a charge, ela brinca, ela faz uma piada, mas é isso. Representa que o farol tinha uma visão de grandeza, né? O olhar dele era sempre de ver algo gigante, enorme, tá? Eu coloquei diferente, professor. Você coloquei o quê? Eu coloquei. Então, você recebeu meio certo aí na sua resposta, porque você não levou em consideração o que tá escrito, né? A fala do farol aí na tirinha. Você tem que levar em consideração isso, né? O que ele fala. Eu daria meio certo, porque, assim, você vê o farol vestido, né? Você tem uma roupa, né? Ele sendo protegido do sol e assim por diante. É ok. Mas e a fala dele, que é a mais importante? Tem a fala, você tem ali as pirâmides lá na frente. Você acabou não dando atenção também pra esses fatores que são importantes, tá? Por isso que também... Professor, posso me coloquei? Eu preciso ir pra três, porque eu só tenho mais dois minutos e meio, turma. Então, eu vou pra três. E aí, a gente termina, tá? No exercício três, tá escrito... O ciclo, deixa eu ir mais um pouco. Tá escrito o seguinte, né? Lê o texto abaixo e responde a questão a seguir. Aí você tem um texto e ele fala o seguinte. Considerando que você estudou, por que os túmulos egípcios guardavam objetos junto às múmias? Eles guardavam os objetos junto às múmias, turminha? Foi o seguinte. Aí você tinha que lembrar daquela questão religiosa, né? Dessa cultura religiosa dos egípcios. Porque acreditavam que aqueles objetos... Meu Deus do céu, por favor. Acreditavam que esses objetos usados pelo faraó, eles iam ser usados quando ele fosse lá conviver, viver, renascer lá no mundo dos mortos. Tudo bem? Então, por isso que todos os seus pertences eram guardados. Pra ele usar nessa vida após a morte. Não dá tempo, Vinícius, de falar alguma coisa, não. Porque eu tenho um minuto e meio, tá bom? Então, tá lá. Então, os túmulos, eles guardavam os objetos junto à múmia. Porque a religião egípcia acredita que eles serão os objetos usados pelo faraó quando for viver no mundo dos mortos. Essa é a crença. Por isso que guardavam todos os seus objetos juntos. Letra B. A unha do faraó do faraó, Tutankamão, foi encontrada no caixão de ouro. Por que os túmulos dos faraós tinham tanta riqueza e luxo? Olha, turma. O túmulo dos faraós tinha muita riqueza e luxo porque era uma forma de simbolizar a sua importância dentro da sociedade, né? Eu vou enterrar um Deus... É, ele é um faraó, é um Deus. Eu vou enterrar um Deus de que forma? Da melhor forma possível, da forma mais rica possível. Eu vou simbolizar a sua importância até o último dia da sua vida. Até no seu caixão. Tudo feito de ouro. Professor, eu posso falar a resposta? Não dá tempo. Tá bom. Beleza? Menos de um minuto. É isso, turma. Valeu, viu? Compare a sua resposta bonitinha. Qualquer coisa, você tira um brinche aí e copia no seu caderno. Tá bom? É isso, meus queridos. Até quinta-feira com a apostila número 3, gente. Com o tema da apostila número 3, gente. A gente vai trabalhar isso lá. Tá bom? É isso. Tchau, professor. Tchau, professor. Grande beijo para o grande amassu, Sport TV, canal. Tchau, professor. Falou. Te cuidem. Obrigado.